Olá pessoal, hoje tomei a liberdade de roubar a ideia ao Zé, ao nosso querido José Santos Único macho neste momento... Ah não, pera lá, que o Vasco também faz vídeos, esqueci-me Portanto não é o único macho no Booktube, é um dos dois machos que existem no Booktube E eu tomei a liberdade de isto assim, Zé vou roubar a tua ideia, me dás permissão Eu acho que ele ainda não me respondeu, mas eu vou tomar a iniciativa Eu vou mostrar-vos nos últimos três anos quais foram os meus 4, 5 livros preferidos do ano, de cada ano O que é que acontece? Há aqui livros que uns eu deixei, mas há outros que vocês estão marrecos de me ouvir falar Que eu tirei, tipo a Karen, as flores cortadas da Karen Slaughter, a Man Called Uva, sei lá Alguns que vocês já me ouviram falar muitas vezes que eu não pus, tentei pôr aqui outros Embora estejam aqui que eu não consegui deixar de tirar uns que vocês também já me ouviram falar Mas tentei ir às vezes para alguns que vocês não tenham ouvido falar tanto ou pessoal novo no canal Portanto, vou começar-vos pelo ano de 2017 Vou começar aqui pelo Joel Dicker, o livro dos Baltimore Às vezes eu estou na dúvida, mas eu agora tenho a certeza Eu gostei mais deste Baltimore Boys do que gostei do Harry Kebert São histórias que nada têm a ver, embora a personagem seja a mesma Vocês podem ler sem ser por ordem Eu adorei este livro, fiz a review quente de pijama, ainda me lembro Eu adorei, adorei E tenho pena que poucas pessoas tenham lido este livro porque vale mesmo a pena E inclusivamente pessoal que não gostou do Harry Kebert Eu entendo que agora não queiram, não apetece pegar no Joel Dicker Mas leiam porque este livro é muito bom Depois tenho aqui um YA muito simpático Adorei, adorei Aristotle and Dante discovered the secrets of the universe É sobre um casal de namorados, de miúdos apaixonados Um é mexicano, será que o outro também é? 2017, mas amigos estamos em 2020 e esta cabeça não dá, não é? Eu já não me lembro, mas eu adorei este livro É tão bonito, tão bonito É pá, é espetacular É uma história de amor sem ser clichê É muito bonito, vocês leem E lá está, porque é que este livro ainda não chegou a Portugal Eu não consigo entender Outro livro que eu disse-vos que tinha tirado alguns Que já falei muito, mas este eu não consegui Porque é um livro que, lá está, lê em 2017 Mas continua muito aí a bombar E ainda bem E desta semana a covinhas Se não me pensaram Fez a review Eleanor Oliphant is completely fine Que livro da vida É um dramedy É uma história sobre uma rapariga com muitos problemas Tem OCD Tem muita coisa, tem muita coisa Tem muitos traumas na vida dela Isola-se, bebe, gosta de estar sozinha Mas depois vocês vão perceber De onde é que isto vem tudo Reese With A Spoon está a fazer um filmaço sobre este livro Finalmente, uma trilogia sueca fucked up A minha trilogia sueca fucked up de sempre Rapariga Corvo Já vos disse que Rapariga Corvo Fome de Fogo E as instruções da Pitunisa Não é para estômago fraco E digo-vos já uma coisa Que quando vocês lerem este É um risco Mas comprem logo este Porque imaginem Este livro termina tipo Ela abriu a porta E quem é que está do outro lado? Acaba uma coisa assim E a resposta está na primeira página deste livro Portanto, para vocês verem Que tem que arriscar Ou peçam o emprestado Porque quem gosta de policiais suecos Vai adorar Mas é muito forte Aleatoriamente Em 2017 Aleatoriamente Menos o primeiro Mas pronto Vá, vou falar-vos aqui Dos livros que eu gostei mais De no ano 2017 Rosa Montero A Carne Todos os livros têm review Eu vou deixar em baixo Todos E pessoal Eu não sou de pedir coisas Vocês sabem que eu não sou pessoa De pedir Subscrevo o canal E deixem like E não sei quem Mas eu fico muito contente Quando De tempos a tempos Alguém vai ver Um vídeo antigo E me deixa lá Um comentáriozinho Isso Aquece-me o coração Portanto Se vocês já leram algum destes Se quiserem ir lá Ao vídeo Deixar algum comentário Eu agradeço Mas como vos disse Vou deixar por baixo O link De todas estas reviews Mas não vou falar Muito Rosa Montero A Carne É um livro Que fala sobre As mulheres Depois de pai e dos 50 Qualquer coisa assim Eu adorei Aliás Eu vou estar a dizer Eu adorei todos Por ser que eles estão aqui Um Estado de Selvagem Da Roxane Gay É um livro Visceral Muito violento É uma mulher Que é repetada Em Não é na África do Sul No Haiti No Haiti São feitas muitas malvadesas O pai dela é rico E não quer pagar o resgato É um livro Espetacular Agora Tive que escolher dois Porque Há aqui É do mesmo autor E gostei Igualmente Dos dois Portanto Tive que pô-los Adorei Em 2017 Lute de Elias Gros Deprimentíssimo De uma coisa É muito deprimente Este livro Aliás Semana passada Já arranjei O terceiro que faltava O Qualquer coisa Do Cecília Fluss Eu adorei Lute de Elias Gros O segundo Não me recordo O nome não gostei muito E o terceiro Que é Cecília Fluss Deslumbre de Cecília Fluss Espero adorar E também Escolhi este Adorei este livro Epá Este livro O show em torno É um marado Do cara Ensina-me a voar Sobre os telhados Este livro Eu não gosto Do Uraki Nem sei dizer o nome dele Uraki Murakami Uraki Murakami Acho que é isso Eu não gosto Mas este livro Fez-me lembrar O único livro Que eu gostei Do Uraki Que não desisti Que foi O Cave Cabeira Mar E este livro Fez-me lembrar Portanto Este livro É brutalíssimo Um livro Que eu não tenho falado Muito aqui Nos últimos anos Até Quando é os vídeos Do Holocausto Tenho-me esquecido Mas este foi O livro número 2 Que eu mais gostei Em 2017 Uma Praça Em Antuérpia Da Luís Valente É um livraço Brutal A Luís Valente É brasileira Mas o livro está em português Não tenham problemas com isso Eu lembro-me Quando entrei no booktube Vi a pessoal Muito pessoal Que já tinha lido este livro E disseram Lê, lê, lê Que vais adorar Brutalíssimo E em número 1 Em 2017 Como vocês sabem Como não podia deixar de ser Demência Da Célia Correia Loureiro Que continua a ser E não sei se Brevemente Duvido Que seja destronado É o meu livro português Preferido De todos De sempre E eu adoro Finalmente Chegámos ao ano De 2019 E o que é que acontece Dos 4 livros Que eu escolhi Só tenho aqui 2 Porque 2 estão Empestados Portanto Eu começo aqui já Pela piscina Da Libby Page É o meu género De leitura São pessoas Que são muito introvertidas Ou isolam-se Por algum motivo Ou outro E depois vão conhecer Eu hei de fazer Um vídeo sobre isso Eu já tenho Vários livros Sobre histórias Assim Pessoas de várias idades Que se isolam Que se sentem Sozinhas Que gostam Que gostam De estar sozinhas Mas depois Que se cruzam Com alguém Ou com mais Do que uma pessoa Nas suas vidas E tudo vai mudar Eu adoro Aliás São as minhas Histórias preferidas E a piscina Da Libby Page É mesmo isso A Gaiola Dourada Da Camila Lackbert Tem um estado Que livraço Que livraço Estou sempre a dizer-vos isso Eu nunca tinha lido Nada da Camila Lackbert Mas na altura Explicaram Que isto não é O género Que ela costuma ler Porque este livro Não é policial Isto é um thriller Isto é uma história Muito fucked up Numa vingança De uma gaja Eu comparo este livro Um bocadinho Um bocadinho Ao Verity Embora eu ache este Superior Acho este livro superior Ao Verity Mas quem gostou Do Verity Gosta deste livro Que é muito a mesma hora Agora Em segundo lugar Este foi mesmo O segundo lugar De melhor livro De mil Ai De 2019 Sob um céu escralado Do Mark Sullivan Um livro passado Na segunda guerra Na Itália Que tem o Pinolella Que livro Acompanhou-me o audiobook Na minha viagem A Londres Lembro-me tão bem Não há nada como Pelo menos para mim Quando eu estou numa viagem E levar o audiobook certo Tanto Às vezes não acontece Este acompanhou-me E lembro-me Quando fui a Praga Viena E Budapeste Budapeste Ibratislava O audiobook Que me acompanhava Embora estivesse com o Mónica Não o ouvia sempre Mas contava sozinha E me precisava estar sozinha Foi o The Kind Worth Killing Do Peter Swanson Portanto Este livro É muito bom E eu Sei que houve pessoas Depois de eu ter dado Aqui a minha Opinionzita O que é isto O que é isto? Olha Isto foi o meu pai Que me deixou dentro Do livro Assim Um papel antigo Depois diz-me assim Obrigado Excelente Adorei Beijinhos Conciso Como vê Não sai o meu pai Que eu não sou concisa Ele bem disse Que me tinha deixado Um papel Com a opinião do livro Agora é que já percebi Que era isto Pronto Como vê este livro É bom E em número um Meus amigos Está emprestado Eu odeio fazer vídeos Com os livros emprestados Queria muito pôr aqui Sem sombra de dúvida The Seven Husbands Of Evelyn Hugo Até vos digo mais Ontem a Filipa No nosso clube do livro Cá em Santarém Ela leu um e-book E ela só me dizia Foda-se Porquê que este livro Não está editado em Portugal Porquê que não anda Toda a gente A falar deste livro E eu disse Vai sim Estão a fazer série Do Netflix E de certeza Na altura Na altura Vão falar sobre isto Epá Eu só espero Eu só espero No dia que este livro No dia que eu souber Que este livro Vai sair Vou mandar um foguete E vou andar uma semana A fazer vídeos sobre ele Não estou a exagerar Mas Para mim É dos melhores livros Que eu li Na minha vida E uma que continua A dizer isto E a Filipa Ontem também o fez Todas as vezes Que hoje Pessoas falarem Neste livro Seja Pessoas sem canal Pessoas com canal Pessoas brasileiras Do Canadá Americanas Nunca ninguém Spoilou o livro E isso é o melhor Porque isto é uma história Que é muito para além Daquilo que vocês Possam pensar E é espetacular Pronto pessoal Obrigada Por estarem deste lado E obrigada ao Zé Por esta ideia Muito gira E eu espero Que vocês daqui Tirem algumas ideias De livros muito bons Tchau Tchau